Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato de Aliança, seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, se não é inscrito no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vinda, que é o canal de Umbanda, religiosidade, te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, espero mesmo contribuir nessa tua caminhada, que ela seja muito próspera, muito enriquecedora, na vida material e em conhecimento, em tudo que brilha e fartura na tua vida, para você que já é inscrito no canal, já peço aquele like, que é super importante para o nosso trabalho, começo fazendo aquelas divulgações como sempre, aqui na descrição do vídeo tem links para o site da minha irmã Lorena, lá para o umbandistas.com.br, camisetas umbandistas maravilhosas, também para o para sempre umbanda, psuead.com.br, cursos gratuitos, cursos pagos, enfim, está tudo lá, clica, se permita, um curso pocket de preto velho, uma imersão em preto velho, curso rápido, acessível, maravilhoso, se permita conhecer, faça girar, tenha essa energia em você. Eu gravo vídeo, cada vez que eu gravo vídeo aqui para o canal, eu faço com muito amor, muito, muito, e dou sempre o melhor que eu tenho, eu dou nesse momento aquilo que o Renato tem de melhor, eu não edito, do jeito que eu gravo vai para o ar, que nem eu estou aqui olhando, não estou gostando, porque eu estou achando que estou muito pequeno na tela, por causa do carro inteiro, enfim, mas é assim que vai e está ótimo, tá? E por que eu faço isso? Por que eu me entrego desse momento? Por que eu me comprometo desse jeito com esses vídeos? O que eu ganho com isso? A questão não é o que eu ganho, a questão é o que eu levo, ou o que eu tento levar, eu não posso, eu não posso ter estudado tanto religião, umbanda, como fiz e como continuo fazendo, para guardar isso para mim, o mínimo que eu faço é multiplicar isso, se vai ser útil para você ou não, mas a minha parte eu estou fazendo, percebe como é importante cada um fazer a sua parte? A minha parte eu faço, então, assim, e uma coisa que a gente não pode, eu coloquei ontem isso no Facebook, a gente não pode, cada um morro em conta de fato, então, eu sou comprometido com quem é comprometido comigo, ou com quem eu percebo que quer esse comprometimento, em que sentido? eu levo o conhecimento, ou eu tento levar o pouco conhecimento que eu detenho, aqui no canal, muitas pessoas bebem desse conhecimento, filtram da melhor maneira possível, e multiplicam para as suas pessoas, isso é família de evaneios, isso é energia acontecendo na sua plenitude, perfeito, agora, tem pessoas, que por mais que você fale, que você tente argumentar, elas são sempre contrárias a tudo que você fala, só que não é só contrário, tipo argumentando alguma coisa, ao contrário não, é argumentando por argumentar, é só, tipo, não, isso não é assim, não, então como é que é? não, não, isso não é assim, então assim, é argumentar sem fundamento, para essas pessoas, eu não serei mais comprometido, eu não vou mais gastar a minha energia boa, com quem eu poderia estar gravando novos conteúdos, pegando comentários, fazendo novas sugestões de temas de vídeo, com quem quer agregar de fato no canal, então eu, eu larguei mão, Renato, o que isso tem a ver com a espiritualidade? Tudo a ver com a espiritualidade, se coloca numa sessão, meu irmão, vou falar primeiro para você que não é de branco, e acho que assim, os médiuns que estão aqui assistindo esse canal, que são comprometidos com a espiritualidade, que já, que já dão consulta, já tem essa maturidade, da entidade dar a consulta, dar o atendimento, às vezes o caboclo pede, meu filho, acende uma vela para o xalá, e toma um banho de rosa branca, não sei, na outra semana, a pessoa vai, passa com essa mesma entidade, e fala o mesmo problema, aí o caboclo pergunta, meu filho, fez o banho, acendeu a vela? Não pai, eu não fiz, mas eu não fiz, porque o fulano me ligou, e na hora que eu ia fazer, tocou a campainha, e era o carteiro, porque o carteiro também atrapalha, porque aí eu fui sentar no sofá, o sofá quebrou, porque aí não fez? Tá, então faça agora, na outra semana, pai, estou com o mesmo problema, fez? Ah pai, fiz uma parte, eu acendi a vela, e o banho? Não, não fiz, mas também não fiz, porque acabou o gás, porque não sei o que, percebe que sempre tem um argumento, sempre tem uma desculpa, sempre tem um não sei o que, sempre, 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 então, é a mesma coisa que você, ir no médico, ele fala, tá aqui, toma esse antibiótico, para você ficar bom, daí uma segunda você volta, doutor, estou com o mesmo problema, tomou antibiótico? Não, não tomei, não tomei, mas olha doutor, faz o milagre aí, tá? É o que as pessoas pedem, para a entidade, ó, faz o milagre aí, eu não fiz o que você pediu, mas resolve, tira da frente, então meu irmão, minha irmã, comprometimento é tudo, comprometimento é tudo, não ser o dono da verdade, também é fundamental, também é fundamental, e a gente vê, infelizmente, a gente vê, médios, sacerdotes, que carregam um nível personal muito baixo ainda, muito baixo, porque eles querem a todo custo impor as suas verdades, de qualquer forma, somente o que ele fala está correto, ele se acha no direito de julgar os outros irmãos, ah, fulano não faz como eu acho que é, esse é marmoteiro, esse não presta, ou seja, ele não aprendeu nada na Umbanda, ele não aprendeu absolutamente nada na Umbanda, é uma pena, e para esse tipo de irmão, o que cabe a nós? só pedir, para que ele se esclareça em algum momento, para que as entidades dele, possam encaminhar para o conhecimento, para o entendimento, para a compreensão do próximo, meu irmão, meu irmão, um dos objetivos do canal, é te preparar para a vida, às vezes eu dou alguns insights, eu coloco algumas coisas na sua cabeça, para fazer você pensar, nem tudo é sobre Umbanda que eu falo, eu sei, só que eu sei também, que aquilo que eu falo, para você que é comprometido comigo, faz diferença, é importante, então, você me perdoa, às vezes eu começo a viajar em outros assuntos, mas é porque, de alguma forma, isso me tocou, e eu acho que de alguma forma, vai te tocar também, tudo na vida, cabe uma reflexão, como eu já falei milhões de vezes, eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu vivo Umbanda, a religiosidade, ela está dentro de mim, eu me entrego a ela, só que, só isso não basta, eu tenho sempre que me evoluir, sempre que me vigiar, sempre que tomar cuidado, das minhas ações, das minhas atitudes, eu quero, hoje mesmo é dia de gira, a última gira do ano, na Tupã Oca, do Caboclo Arrancatuco, eu quero estar bem, passar um dia bem, para chegar na sessão à noite, eu estar bem, pleno, para receber, toda a vibração da entidade, estar em harmonia, com os meus irmãos de fé, então o mínimo que eu faço, é passar um dia me preparando, para que eu possa, de fato, sentir aquela vibração, do Caboclo chegando, para você, que está em desenvolvimento, eu vou fazer um vídeo, falando de como você pode fazer, nessa fase, nesse recesso, para você não ficar tão, desamparado, ou desamparada nessa hora, mas veja, meu irmão, minha irmã, comprometimento, comprometimento, respeito, com as diferenças, não se ache o dono da verdade, não ache, que o teu terreiro, é o detentor, da verdade absoluta, e imutável, da religião, não ache, que porque você é filho desse, ou daquele dirigente, você é melhor que o outro, vamos lembrar, e aqui estou, parafraseando, o irmão Norberto Peixoto, quem troquei breves palavras, ontem, o pai da Umbanda, não teve pai de santo, o pai Zélio, ninguém o fez, ele não se preparou com ninguém, eu sei, é outra história, é outra missão, era outro momento, da espiritualidade, mas ainda assim, cabe a reflexão, a Umbanda está no coração, está aqui dentro, ninguém, é detentor, da verdade absoluta, ninguém, mas respeita, a Umbanda, que o teu irmão faz, é fundamental, mesmo que você não concorde, pensa sempre, se você, bebesse, aquilo que você fala, aquilo, te hidrataria, ou aquilo te envenenaria, reflete sobre isso, hoje foi mais um devaneio, devaneio isso, enfim, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,